Vocês, a parte 2 aqui do Casa de Mulher Cosméticos. Estamos em São Paulo, no Brás, na rua TIRS 299. Olha aqui, tudo para o seu salão de beleza. Tá vendo? Necessaire diversas. Tá vendo? Térmicas. Tá vendo? Olha lá, os carrinhos. Quanto tá o carrinho, Bia? Auxiliar. Auxiliar. Vai de 145 até 189. Tá vendo? Não varia. Tá vendo? Aqui, agora nós vamos ali. Ó, espelhinhos. Para você que tem salão de beleza, 8 reais, 7 reais. Lindo. Tá vendo? Para você que vai maquiar. Sua cliente, já colocam para ela também ficar se olhando. Olha, pente de tudo. Pente de carbono, escova raquete, escova para escovar, escova de silicone. De madeira. De madeira. Tudo divo, tudo diferentão. Olha aqui, olha aqui. Essa moleta profissional de maquiagem maravilhosa. Olha, tem de 160, 130, 119. Tem de 69, é pequena. Tem de 38, 98. Até lá, com o carrinho. Quanto tá com o carrinho? 320. 320. É a maior da ponta, 359. É a maior. Tá vendo? E tem também as de plástico. Manicure. Manicure também, que você preferir. Tem também esses modelinhos aqui, ó. Tudo isso aqui. Muito chique. Mais pente aqui, de tudo quanto é jeito. Aqui, agora nós vamos passar pra cá, ó. Ops. Aqui, ó. Profissional. Tudo profissional. Aham. Dois reais o pente pra você fazer tintura na sua cliente. Ó, toca de... Quantas vêm? Esse aqui é bigodinho, pro cabelo. Ah, tá. Olha. Dois reais. Pacotinho com seis. Pacotinho com seis. Tá vendo? Um e noventa aqui, ó. Transparente. Olha que bacana. Noventa centavos isso. Caramba. Muito barato. Os grampinhos de cabelo. Aqui, aburrificador. Olha aqui, ó. A boneca pra fazer treinamento. A boneca pra fazer treinamento. Sessenta e nove, noventa. Sessenta e nove, noventa. Só aqui que você vai encontrar, aqui no Brás, ó. Luvas. Pacotinho que vem bastante. Uns cem, três reais. Pelo amor de Deus. Olha aqui, ó. Grampos. Navalha, lâmina. Navalha, lâmina. Kit de barbear. Tesoura profissional. Olha lá. Olha isso. Mundial, hein? Mundial. Se você não se foca, agora é mundial. Mundial. Olha pra fazer barba, espuminha. Seis reais. Tá vendo? Sobra pra barba. Escova pra barba. Escola higiênica. Olha essa cola higiênica. Gente. Gente. Tem tudo aqui. Ali tem mais coisa. Aqui tem aquela. Capa de corte. Mas aqui tem muita variedade de coisa, gente. Vocês vêm aqui, vocês vão ficar louco. Capa pra você usar no seu dia a dia. Olha o modelinho. Batinha. Capa pra cortar cabelo. Tá vendo? Máscara. Olha aqui, ó. Máscara descartável. Máscara descartável. Tudo que você precisar, você vai encontrar aqui. E preço ótimo. Ótimo. Toquinha de cabelo, ó. Ótimo. Toquinha térmica com... Com isopor. Tá vendo? Toquinha pra banho. E aí, eles vão passar ali rapidinho pra vocês os produtos de cabelo que tem aqui. De crepe, ó. Aonde? Tá tudo bom. Tá? Olha só. Ah, esqueci de mostrar no outro vídeo, galera. Todas as cores. 4,90. Que baixaria. Que baixaria. Olha, olha. Desmaia cabelo. Creme de bambu. Progressiva de chuveira. Olha aí, tudo. Pós-química. Ótimo, ó. Do potão. 1,52 quilo. Maravilhoso, ó. De 250 gramas. Brinha pra caixa. 23. Tá vendo? Tudo. Pra cabelo também tem... Progressiva de chuveira. 59,90. Ah, sério? Ali é o shampoo e o produto. Que que é isso? Muito bom, muito bom. Ops. Olha lá. Loura de salão. Morte sur. Olha lá. Crioula. Tudo tem aqui. Tá bom? Ó. Progressiva. 59,90. E ó. E promete seu cabelo ficar lindão. Porque ó. É de quiabo. Vai ficar bem escorridão. Aqui. Nossa. Mas tem creme pra burro aqui. Verinha. Volta aqui pra você comprar, Verinha. A Verinha comprou, filmou e falou que veio aqui. Falou meu nome e divulga meu canal. Olha aí. Ó. Tudo pra unhas. Aqui. Esmalte, kits maravilhosos. 9,90 o kit. Tá vendo? Olha lá. Bacia pra você fazer o pé. Tem tudo aqui. Tô. Tá ligado, moço? E aqui tem mais um pouquinho de batom ainda. Batom da diversão. Tem tudo. É isso aí, galera. Beijo. Tchau.